Nunca na vida disse que estaria a jogar no Benfica, nunca na vida quis dizer tal coisa. Quis sim referir-me ao contexto geral, ao contexto na forma como muitas vezes não existe aposta no jogador português. Sei que há imensos jogadores que são campeões de juniors na primeira, Sporting e Benfica, e que passavam dois anos desistem de jogar, porque o cerco está cada vez mais apertado. Não é que eu tenho nada contra eles, mas estamos a tirar a visibilidade a nós. O Chipre era o país com mais estrangeiro, com 70,3, e depois estávamos nós a seguir com 55. Existe essa mentalidade que o jogador estrangeiro é que é bom, é que é bom. Mas depois, com a Sporting vem em casa, a gente vê muitos jogos. E pensa assim, não, não pode ser isso. Se um empresário me viesse dizer, olha, ou ela dá para dar-me 10% do ordenado, eu digo, não, do meu ordenado não tiras nada. Eu posso contar o que aconteceu comigo uma vez. Foi um presidente que me disse claramente que eu de bola não interessava. Teria que haver algum negócio pelo menos. Eu sou um acérrimo de vencedor do jogador português. Porque acho que temos valor, porque acho que trabalhamos bem. E porque queremos muito isto, que há uma paixão muito grande nossa. E porque aí existe efetivamente valor. E porque há uma força que diz socialistismo. Obrigado.